Fala galera, beleza? O que a gente tá falando é o Antônio, do canal Antônio Velar E esse é o meu primeiro vídeo, sabe? Eu já tive três canais no YouTube, nenhum deu certo E eu queria pra você se inscrever e compartilhar, que amanhã cedinho vai estar saindo um vídeo Eu não vou falar do que, mas vai sair, tá ligado? Vai sair um vídeo muito top Vai ser com mais um YouTuber aqui na minha cidade Desculpa aí os negócios aí, que eu moro bem em cima de um bar e hoje vai ter buscar o vivo, tá? Então é só isso mesmo, é muito rápido, vai dar 40 segundos aí É só o canal direito, tá? Só isso mesmo, muito obrigado, valeu, falou